Ninguém estava à espera e estes jogos nunca há muito a dizer, mas eu não quero dramatizar pelo resultado, antes pelo contrário, vamos mostrar coisas positivas, que é ver o Necky Ramos e tentar dar a volta já no próximo jogo e mostrar aos adeptos que ainda estamos cá. Eu acho que a equipa está bem, não é por causa desta série menos boa que as coisas mudaram, antes pelo contrário, o grupo ainda está mais unido para tentar voltar às vitórias, que é o que a gente quer e é o que esta equipa merece e o que já demonstrou a toda a gente. Só espero que as pessoas continuem com o mesmo pensamento que tinham de nós naquela fase boa e que, mesmo não tendo já nada a ganhar, que nos apoiem e que venham ao jogo no domingo para Santa Clara para todos juntos darmos a volta. É sempre o sonho de qualquer jogador e a gente no grupo, não vamos fugir à regra e não vamos estar a mentir que não pensámos e não sonhámos e tentarmos todos juntos e dentro do grupo, pensámos isso e tentámos, mas infelizmente não foi possível, mas ainda temos dois jogos e vamos tentar deixar a boa margem, que é tentar vencer já o próximo jogo e depois o outro e para a próxima época, quem sabe, não assumirmos o tão desejado, o tão desejado da subida de visão, que é o que o clube merece e o que estes adeptos também merecem. Não vai ser nada fácil, é um clube que precisa mesmo da vitória para se manter. Infelizmente estes últimos jogos que a gente teve foi sempre clubes, apanhámos clubes que estavam na luta para subida e clubes que estavam na luta para descer, que são sempre jogos complicados e vamos estar à espera de um Santa Clara na máxima força, mas nós não vamos deixar que isso aconteça e que se tiverem que se manter só na última jornada. Acho que tem a razão e estou a adorar esta cidade, mas também posso dizer que estou a gostar muito porque também derivado do grupo, derivado da situação do clube, derivado do que está a acontecer, à atmosfera, aos adeptos, acho que isso, uma pessoa estando bem no nosso trabalho, acho que tudo corre muito melhor e a cidade é espectacular. Tenho mais um ano de contrato e penso cumpri-lo. Com todo o gosto e com todo o prazer. O que eu tenho a dizer é que continuem a acreditar em nós, como sempre fizeram e sempre nos ajudaram, sempre nos apoiaram. Não é por já não haver nenhum objetivo que não venham ao estádio, venham na mesma, compareçam e vamos dar tudo para acabarmos a época aqui em casa com uma vitória. E aí E aí E aí E aí